Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Apesar de estarem de férias no Botafogo, Rafael e Marçal, não param de treinar já visando a temporada 2023. A dupla está em Angra dos Reis, sul do estado do Rio de Janeiro, e tem um preparador para treinos personalizados. Nesta sexta-feira, no Instagram, o profissional Matheus Mendes compartilhou imagens dos dois laterais do Botafogo trabalhando na areia. Ele já acompanha Marçal desde junho. Rafael e Marçal são amigos há muitos anos. A reapresentação do Botafogo está prevista para o dia 9 de janeiro e a pré-temporada deve ser realizada nos Estados Unidos. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Vamos, 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 vamos! Amém.